A série de TV de Neslihan Atago se tornou popular no Zewa. A famosa atriz Neslihan Atago chegou às telas com a série de TV, Sefin Ninkisi, que foi transmitida pela Star TV. A atriz teve que deixar a série, que compartilhou com Ending Akyureki, em janeiro de 2021 devido a problemas de saúde. Em seguida, a série, que continuou com a participação de Tu Babu e o Kustum, fez um final no 52º episódio. Neslihan Atago teve que rejeitar as ofertas que veio a ela por um tempo. As séries de Neslihan Atago são transmitidas pela Univision TV, um dos maiores canais do Zewa e o mais seguido pelo público latino. As séries de TV, Cara Sefidã, e Sefin Ninkisi, em que a atriz estrelou, começaram a aparecer no, Horário Nobre, da Univision TV com a Geração Diurna. Ambas as séries ficaram em primeiro lugar nas classificações. As produções entraram na lista de tópicos de tendências com a tag, Neslihan Atago e Fact, nas redes sociais durante os dias de transmissão e se tornaram um dos tópicos mais compartilhados. Órgãos de imprensa de países latinos também começaram a falar sobre Neslihan Atago com o título de Rainha da mais famosa série de TV turca.